O que é o que te entregues no papai, já? Se o momento te dizer mamar, Temos maravilhosos, não é nada. Mas se quiseres um riso, há tudo mais. Faço risco de sempre e tudo mais. Não uso o que quiseres, mas chocados porém. Mas se quiseres, mas chocados porém. Não faz nada. Se eu não tô com medo, não falo mais. Se eu não tenho 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 medo, não falo mais. Se eu não tem medo, não falo mais. Se eu não tenho medo, não falo mais. Se eu não tenho medo, não falo mais. Obrigado por assistir.